Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A Bela Adormecida Quando a princesa Aurora nasceu, o rei e a rainha fizeram uma festa para o seu batizado e convidaram todas as fadas do reino. Cada fada presenteou a princesa com um dom. Beleza, bondade, alegria, inteligência e amor. De repente, apareceu a bruxa Malévola, furiosa por não ter sido convidada para a festa. Disse para a rainha, Quando a princesa completar 15 anos, espetará o dedo no fuso de uma roca e morrerá! A fada Flora, que ainda não havia dado seu presente, conseguiu modificar o feitiço de Malévola, dizendo A princesa não morrerá! Dormirá um sono profundo até que o beijo de um príncipe a desperte! O rei ordenou que todas as rocas do reino fossem destruídas e pediu que as fadas protegessem a princesa. A princesa crescia feliz, cada vez mais bela e amorosa. No dia do seu aniversário de 15 anos, ela resolveu dar um passeio sozinha. Andando pelo palácio, encontrou uma escada, que a levava para a velha torre. Subiu, e lá encontrou uma roca. Aproximou-se curiosa, e ao tocá-la, espetou seu dedo no fuso da roca e caiu num sono profundo. No mesmo instante, todos no castelo adormeceram. Com o tempo, uma imensa floresta cresceu ao redor do castelo. Muitos anos depois, um príncipe de um país vizinho, que ouvira falar da história da bela adormecida, resolveu então encontrar este castelo. Corajoso, o príncipe atravessou a floresta e achou o castelo. Entrou, e espantado, viu que todos dormiam, até os animais. Subiu a escada da torre e encontrou a princesa. Em uma cama de ouro, dormia a mais linda jovem que ele tinha visto. O príncipe ficou apaixonado, e aproximando-se dela, beijou-a. No mesmo instante, a princesa Aurora despertou, e com ela, todo o reino. Poucos dias depois, a princesa Aurora e o príncipe se casaram, e foram felizes para sempre. Era uma vez, um comerciante que morava com sua filha, uma moça tão bonita que o seu nome era Bela. Voltando de uma viagem, o mercador viu um castelo, com um lindo jardim cheio de flores. Resolveu levar uma rosa para Bela. Quando ele colheu a rosa daquele jardim, uma fera apareceu e disse... Você não devia mexer no meu jardim, por isso vai ser meu prisioneiro. O comerciante respondeu... Perdão, senhor, era um presente para minha filha. Mas a fera não queria saber, estava furiosa. O mercador então pediu para a fera deixar ele se despedir de sua filha. Chegando em casa, chorou, porque sua filha ficaria sozinha no mundo. Bela então disse... Papai, deixe-me ir com você, quero falar com a fera. Não adianta, minha filha, disse o comerciante. Mas Bela tanto insistiu que o pai levou-a com ele. Chegando no castelo, Bela disse para a fera... Deixe meu pai ir embora, ele está velho e doente, eu fico no lugar dele. A fera concordou e o pai de Bela, muito triste, foi embora. Os dias passavam no castelo. E a fera, mesmo sendo muito feia, era boa e gentil com Bela. Liam livros juntos, conversavam e brincavam no jardim. De tão amigos, a fera deixou Bela ir visitar seu pai. Quando Bela voltou, encontrou a fera muito doente. Bela, assustada, disse... Fera, não morra! Estou aqui, eu te amo! E beijou o rosto da fera. No mesmo instante, começou na fera uma transformação. A fera deixou de existir e em seu lugar surgiu um lindo príncipe. O príncipe contou para Bela que uma bruxa o enfeitiçou e ele só voltaria ao normal com um beijo de amor. Quebrado o encanto, o príncipe e a Bela se casaram e foram felizes para sempre. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros!